Foi por você que eu passei naquela cruz O meu nome é Jesus Eu sofri, fui humilhado Suportei tudo calado Por amar a ti Por todos fui dejeitado Foi preço de sangue Pra não te ver sofrer Filho, eu tenho visto suas lágrimas Filho, eu tenho ouvido a sua mão de oração Tem chegado ao meu trono de glória Mas hoje filho, te darei a solução Já paguei um alto preço Fiz tudo por você Mesmo sem merecer Veio a minha vida Filho, não desista Jamais voltar atrás Pois no fim de tudo Te darei seu galardão Foi por você Que eu passei naquela cruz O meu nome é Jesus Eu sofri, fui humilhado Suportei tudo calado Suportei tudo calado Por amar a ti Por todo sujeitado Por todo sujeitado Você precisa entender Que eu fiz tudo por você Foi preço de sangue João Wilson Martins Filho, meu nome é Jesus A adoração continua Foi por você Que eu passei naquela cruz O meu nome é Jesus Eu sofri, fui humilhado Suportei tudo calado Por amar a ti Porto do sujeitado Porto do sujeitado Foi preço de sangue Pra não te ver sofrer A noite escura vai passar Um novo dia chegará Um novo dia chegará Esse deserto Esse deserto Teia fim Você precisa entender Você precisa entender Que eu fiz tudo por você Foi preço de sangue Você precisa entender Que eu fiz tudo por você Foi preço de sangue Eu fiz tudo por você Eu fiz tudo por você Obrigado.